Você já cochilou enquanto estava dirigindo? Meu nome é Marcela Parma, eu sou médica otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Sou médica cooperada da Unimed UBAR. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, 24% dos motoristas assumiram já terem cochilado ao menos uma vez enquanto estavam dirigindo. O Ministério da Saúde também afirma que mais de 33 mil mortes acontecem anualmente decorrente dos acidentes de trânsito. E as principais causas desses acidentes são o excesso de velocidade, o uso de celular, o alcoolismo e a sonolência. Sim, a sonolência se iguala ao alcoolismo, causando a redução da concentração, a lentificação das reações, o borramento visual, aumentando muito o risco de acidentes. O dia 25 de julho é comemorado o Dia de São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas, Dia do Caminhoneiro. E eu aproveito essa data para vir dar a vocês algumas dicas importantes para que façam as suas viagens em segurança. Descanse antes das suas viagens. Faça refeições leves. Se possível, reveze a direção. Faça pausas regulares. Beba um pouco de água. Estique-se. E evite o consumo de substâncias ou medicamentos que possam causar sonolência. Cuide do seu sono!